Estive pensando em você Fechei os meus olhos E então pude te ver Começo a lembrar de nós dois Lembrei daquele momento Que o meu olhar te encontrou Da janela do meu quarto De repente eu te acho O coração bateu pra valer Levanto a mão e aceno pra ti Você me olhou com o rosto a sorrir E foi aí que fechou Pode crer, fechou O amor chegou Doce como um favo de mel Luz que ilumina o meu céu É você Começo a lembrar de nós dois Lembrei daquele momento Que o meu olhar te encontrou Da janela do meu quarto De repente eu te acho O coração bateu pra valer A rosa mais bela Brotou no jardim Cena de cinema Confirma feliz E foi aí que fechou E foi aí que fechou E foi aí que fechou Tão leve Tão leve quanto o vento Que chegou num bom momento Você é o fechamento Que mudou meu pensamento E eu amei E eu amei E agora eu tô feliz Então é festa toda hora Com você eu tô de boa Tô suave toda hora Eu amei Eu amei Pode crer, fechou O amor chegou O coração bateu pra valer Doce como um favo de mel Luz que ilumina o meu céu É você Pode crer, fechou A palavra valer De fogo O coração bateu pra valer Doce como um favo de mel Luz que ilumina o meu céu É você Doce como um favo Doce como um favo O coração bateu pra valer